Música Governo libera 75 milhões de reais para ações de emergência nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E você vai ver também. Brasil deverá colher safra histórica de café este ano. A cafeicultura brasileira vem crescendo de forma consistente ano a ano. Anvisa adota medidas para proteger pacientes que submeteram a implante de prótese mamária. De 2010 para cá, a Anvisa recebeu 39 reclamações de usuárias com próteses de silicone que se romperam. Quase 50 mil contas foram abertas só este ano em mais de 6 mil postos de atendimento do Banco Postal. A meta do governo é até o final deste ano conquistar 2 milhões e 200 mil novos clientes. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, castigados pelas chuvas e enchentes dos últimos dias, vão receber 75 milhões de reais do governo federal para ajudar as vítimas e reconstrução das cidades. Os recursos também serão usados em compras de emergência, como alimentos e combustíveis. Serão 20 milhões de reais para o Espírito Santo, 25 milhões para o Rio de Janeiro e 30 milhões para Minas Gerais. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, disse que estados como Rio e Minas já solicitaram ajuda para obras de recuperação de pontes, estradas e edifícios públicos. A presidenta Dilma tem reiterado que não faltarão recursos para atender e assistir a população atingida, nem para ajudar os estados e municípios a recuperar os cenários destruídos pelos desastres naturais. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, disse que as rodovias federais de Minas Gerais foram as mais prejudicadas pela chuva. De acordo com o balanço apresentado pelo ministro, 50 trechos de rodovias em 5 estados tiveram algum tipo de avaria. 17 já foram consertados, 25 operam com meia pista e 8 estão interrompidos. Nós estamos trabalhando com as nossas equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte em estado de prontidão, em estado de absoluto alerta, alerta total, seja o pessoal de comando da superintendência, sejam os engenheiros que atuam nas unidades locais. E é isso que tem permitido uma atuação imediata, sempre que possível, para que sejam mobilizados máquinas e equipamentos e o trabalho de desobstrução seja realizado. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que visitou ontem áreas atingidas em Minas Gerais, informou que o município mineiro de Guidoval teve toda a sua estrutura de saúde afetada pela chuva. Lá, segundo ele, o atendimento de saúde é feito em estrutura provisória montada pelas equipes do SUS. Nas outras cidades, o serviço é feito normalmente em hospitais e centros de saúde. O ministro informou que Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo receberam 15 toneladas de medicamentos. Segundo ele, os serviços também estão preparados para atender a população em casos de acidentes com cobras e aranhas e para evitar doenças transmitidas por água contaminada, como leptospirose. Todas as ações de orientação, de recomendação já foram feitas. Os serviços de laboratório de referência para o diagnóstico rápido estão mobilizados nesses três estados para garantir o diagnóstico laboratorial das pessoas que possam procurar os serviços de saúde. Toda pessoa que começar a sentir febre, dores no corpo, nesse momento é importante que procure os serviços de saúde para o diagnóstico da suspeita de leptospirose. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que as chuvas podem diminuir, mas devem continuar nos próximos dias na região sudeste. O Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais está funcionando 24 horas por dia e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação diz que a situação de alerta vai continuar mesmo depois do fim das chuvas. Após a passagem desses sistemas que causam muitas chuvas e quando o sol volta a aparecer e o solo estando muito encharcado, é muito comum haver tempestades localizadas de fim de tarde e início de noite e que elas não são generalizadas, mas elas podem causar acidentes localizados. Os desabrigados de Minas Gerais vão receber 5 mil cestas de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab e 21 toneladas de alimentos já foram enviadas pela Conab para os desabrigados da região norte e noroeste do Rio de Janeiro. Os alimentos estão sendo distribuídos a partir do município de Itaperuna. E o Ministério da Previdência vai antecipar o pagamento de todos os benefícios para aposentados e pensionistas que moram em cidades atingidas pelas enchentes e que tiverem o estado de calamidade decretado pelo governo federal. Essa medida foi colocada em prática no ano passado, quando Pernambuco e Alagoas foram atingidos pelas enchentes. Termina amanhã o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que seleciona candidatos para cursos superiores em mais de 90 instituições públicas. Até às 6 horas da tarde de hoje, o sistema já havia recebido 3 milhões de inscrições. Isadora Matos é uma estudante que fez inscrição no Sistema de Seleção Unificada do SISU para tentar uma vaga no curso de design gráfico na Universidade Federal de Goiás. Agora ela está em contagem regressiva e bastante esperançosa de se tornar universitária a partir de março. No Enem eu acho que eu fui bem, minha nota de corte foi boa, pelo menos para os cursos que eu quero, né? Foi muito bom e eu estou esperançosa, apesar do nervosismo, né? Para concorrer uma das mais de 108.500 vagas em 3.327 cursos de 95 instituições públicas de educação superior do país, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no ano passado e ter obtido nota diferente de zero na redação. Os candidatos que quiserem aderir ao SISU podem fazer a inscrição até as 23 horas e 59 minutos de amanhã. Ao se inscrever, o estudante pode assinalar duas opções de curso. O candidato aprovado na primeira opção será automaticamente retirado do sistema. Isso mostra que o Brasil está democratizado na questão do acesso e o estudante está tendo essa opção, de fato, como uma opção para a entrada nas instituições públicas brasileiras. A lista dos selecionados na primeira chamada sai no próximo domingo. As matrículas devem ser feitas no dia 19 e 20 de janeiro. O cronograma completo está no portal do Ministério da Educação. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou um investimento de 300 milhões de reais com prazo de pagamento de até 120 meses para aquisição de material de construção. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo e tem mais informações. Paulo, boa noite. Quem tem direito a usar esse crédito? Boa noite, Renata. 33 milhões de brasileiros que têm carteira assinada e recolhem recursos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço têm direito a acessar essa nova linha de crédito. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento dessa nova linha de financiamento é Paulo Furtado, do Ministério do Trabalho. Boa noite, Paulo. Como que o trabalhador deve proceder para acessar essa nova linha de crédito? Boa noite. Essa nova linha de crédito vai estar disponível aos trabalhadores mediante empréstimo a ser concedido pelos bancos, especialmente a Caixa Econômica Federal. É uma linha de crédito que o FGTS está disponibilizando depois de uma análise prolongada de seis meses e que foi aprovada ontem. E nesse período todo se verificou a melhor forma de colocar à disposição do trabalhador uma linha de crédito barata para a reforma e ampliação de seus imóveis residenciais. Quais são as condições que o trabalhador deve preencher para acessar essa linha de financiamento? Primeiro, esse recurso está disponível para quem é cotista do FGTS. Essa é a primeira condição. Ele está disponível para concessão de crédito de até 20 mil reais, apenas uma única vez, tem que quitar para ter acesso a outra. Uma taxa de juros de 12% ao ano, é a menor taxa do mercado. Esse recurso vai estar disponível para a reforma e ampliação de imóveis residenciais, podendo ser usado também para a aquisição de materiais específicos, como material de aquecimento solar. A questão agora dos hidrômetros individuais nos prédios, nos grandes prédios, nas grandes metrópoles. Também vai estar disponível essa linha de crédito para a aquisição desse equipamento. E também nós vislumbramos e está disponível para a aquisição de equipamentos que melhorem a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais. Quando que o trabalhador poderá chegar a uma instituição financeira da Caixa Econômica Federal, por exemplo, e acessar essa nova linha de crédito? A Caixa tem 30 dias para regulamentar essa medida, prometeu que fará isso em menos de 30 dias. Então a expectativa é que lá para a primeira quinzena de fevereiro, esse recurso esteja disponibilizado para o trabalhador acessar o crédito e ter efetividade a decisão do Conselho tomada ontem. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Desde o início do ano está em vigor a parceria dos Correios com o Banco do Brasil no Banco Postal. De acordo com o balanço divulgado nesta semana, quase 50 mil contas já foram abertas nesse período. Em todo o país são mais de 6 mil pontos de atendimento. Com a economia estável e o consumo em alta, é quase impossível nos dias de hoje não ter conta bancária. Hoje em dia todo mundo precisa da conta, precisa de um talão de cheque para pagar uma coisa, para parcelar umas coisas, precisa de um cartão de crédito para comprar alguma coisa, precisa de uma poupança para depositar alguma coisa, para viajar, entendeu? Hoje a pessoa tem que ter uma conta, tem que ter cheque, cartão. No Brasil, aliás, em todo mundo tem que ter uma conta. De acordo com uma pesquisa do IPEA, 39% da população brasileira está excluída do sistema bancário. Uma situação que pode mudar com o Banco Postal. A meta do governo é até o final deste ano conquistar 2 milhões e 200 mil novos clientes. Conta corrente que também é poupança, empréstimos, cartão de crédito, pagamento de benefícios do INSS, recebimento de contas. No Banco Postal, os Correios prestam serviços bancários em conjunto com uma instituição financeira. A primeira parceria foi feita com o Bradesco, um banco privado, e durou 10 anos. Foram mais de 11 milhões de contas abertas. Agora, com o novo processo seletivo, o Banco do Brasil foi o escolhido. Nós temos hoje abertas 49 mil contas, aproximadamente, em mais de 6.100 agências, que estão hoje em mais de 5.200 municípios. E temos também o atendimento de cerca de 38 mil aposentados do INSS, que foram buscar as suas aposentadorias dentro da agência do Banco Postal nos Correios. Para abrir uma conta no Banco Postal, é preciso apresentar original e cópia da identidade, do CPF e de um comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz ou telefone. O comprovante de renda não é obrigatório, a não ser que a pessoa queira um cartão de crédito ou fazer um empréstimo. O custo de manutenção da conta é de R$ 7,50 por mês. Quem tem conta antiga no Banco Postal e quer continuar usando o serviço pelos Correios, precisa abrir uma conta no Banco do Brasil e apresentar toda essa documentação novamente na própria agência dos Correios. É o caso de Maria José. Há cinco anos, a diarista abriu uma conta no Banco Postal e agora quer continuar usando o serviço via Correios. Facilidade no atendimento é bom também no Correio. A própria distância da minha casa também se facilitou bastante. Então, eu acho que é bem melhor. Com toda essa interiorização e com o apelo dessas duas grandes empresas, Amarela e Azul, Correios e Banco do Brasil, a gente certamente vai conseguir bancarizar mais essa população e dar mais oportunidade que elas entrem no mercado e comecem a girar e participar desse dia a dia da economia. No site dos Correios é possível conferir onde há uma agência do Banco Postal. O Brasil quer economizar em energia elétrica até 2020 uma quantidade que vai dispensar a construção de uma nova usina do tamanho de Itaipu. Nos últimos três anos, mais 900 projetos para reduzir o consumo foram apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica. A repórter Aline Bastos foi conhecer de perto uma dessas ações, a troca de geladeiras velhas e lâmpadas no Itapuã, um bairro carente de Brasília. Grande parte dos moradores da região vinha pagando caro com geladeiras ineficientes que gastam muita energia. A SEB então recolheu as antigas e entregou geladeiras com o selo PROCEL, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Foi lá, fez a entrevista lá, viu a geladeira, a situação, aí acabou trocando por essa nova. Não precisou pagar nada? Não, não. Graças a Deus, não. Está feliz? Muito. Quem recebeu assinou o termo de posse, se comprometendo a não repassar a geladeira para terceiros e pegou, inclusive, a nota fiscal. O açougueiro Luiz José está satisfeito com a conquista. Uma geladeira nova em casa, gasta menos energia, você leva. A sua outra geladeira tinha quanto tempo de uso? Ela, quase eu nem sei, porque eu peguei ela usada, já comprei já. Ao todo, a SEB vai entregar 6.500 geladeiras e 300 mil lâmpadas que permitem reduzir o consumo de energia. Esses projetos, eles são apresentados junto à agência reguladora, são submetidos a ela, né? E tem por objetivo cumprir a obrigação legal das concessionárias de investir em programas de eficiência energética. Essas foram apenas algumas das geladeiras velhas que foram recolhidas aqui em Itapuã. Mas para combater o desperdício de energia elétrica, as concessionárias trocaram mais de 600 mil geladeiras, como essas daqui, em todo o Brasil. Foi no período de março de 2008 a dezembro do ano passado. Ao todo, as concessionárias apresentaram mais de 900 projetos de eficiência energética, que contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esses projetos foram contabilizados pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Por lei, as distribuidoras devem aplicar um percentual mínimo da receita em ações de combate ao desperdício de energia elétrica. Nos cálculos do Ministério de Minas e Energia, a conscientização de todos é benefício para o país. Existe a meta para 2030, a gente economizar 10% da energia. Isso significa o seguinte, que em 2020, o administrador que vai tomar as decisões de leilões do que vai ser comprado ou não em termos de energia, ele vai dizer assim, não precisamos construir em 2020 uma hidrelétrica do tamanho do Itaipu, por exemplo. Porque o que eu vou economizar de energia, não há necessidade de fazer essa construção. Este ano, o Brasil deverá colher uma safra histórica de café, chegando a 52 milhões de sacas. Resultado da melhoria da qualidade do grão, além de nova tecnologia. Esta será a maior safra já produzida no Brasil. O crescimento é entre 12% e 20% se comparado à temporada anterior. A produção nacional de café vem crescendo nos últimos 10 anos. O mercado interno aumenta cerca de 4,5% ao ano. Segundo o Ministério da Agricultura, além de safra recorde, o Brasil apresenta hoje aumento na produtividade, melhoria na qualidade do grão e uso de tecnologias mais avançadas. A cafeicultura brasileira vem crescendo de forma consistente ano a ano, crescendo em produtividade, crescendo em produção total, melhorando em qualidade, melhorando em tecnologia, de modo que isso faz parte do perfil que a cafeicultura brasileira adotou nos últimos 10 anos. O tipo de grão mais comercializado no Brasil é da espécie arábica, que corresponde a mais de 70% da produção nacional. Nós vamos agora ao Ministério da Agricultura, onde está ao vivo a repórter Aline Bastos, que acompanhou agora há pouco uma reunião sobre as ações do governo para as áreas afetadas pela seca no sul do país. Aline, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Olha, o grupo interministerial criado na última segunda-feira para atuar na prevenção de desastres naturais, também reconstrução de municípios atingidos, se reuniu durante toda a tarde de hoje, todo o dia de hoje, aqui no Ministério da Agricultura, para discutir medidas sobre a extrema seca que atinge os estados ali no sul do país. Bom, segundo o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, as medidas sobre estiagem ali naquela região do país vão ser anunciadas amanhã, no fim da tarde de amanhã, bem como as medidas também com relação às fortes chuvas que atingem os estados do Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Por enquanto, equipes do governo, equipes técnicas do governo realizam constantes monitoramentos ali naquela região, ali no sul do país para apurar a perda de safra. Até agora, 19 mil notificações sobre perda de safra foram feitas ao governo federal. Bom, milho é a principal safra atingida. E mais uma informação também é que na próxima sexta-feira o ministro Mendes Ribeiro, da Agricultura, vai visitar ali aquela região do sul do país para fazer uma avaliação de perto. Renata. Obrigada pelas informações, Aline, ao vivo, direto do Ministério da Agricultura. E durante oito dias, a partir de amanhã, dois fiscais federais agropecuários vão inspecionar os frigoríficos paraguaios que exportam carne para o Brasil. O objetivo é impedir a entrada do novo vírus de febre aftosa localizado no Paraguai. As importações de carne bovina maturada e desossada e produtos processados estão autorizados, desde que cumpram os requisitos exigidos pelas autoridades brasileiras. E todas as mulheres que colocaram próteses de silicone das marcas Rófio e Pipe ou mesmo aquelas que estão com dúvidas, vão poder fazer exames de graça a partir da semana que vem no Sistema Único de Saúde. Aquelas que não apresentarem problemas serão acompanhadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Já as mulheres que tiverem confirmação de rompimento da prótese vão ter a cirurgia de reparo, custeada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Inclusive, as mulheres que colocaram próteses na rede particular. A cobertura inclui tanto quem colocou os implantes por motivos médicos quanto por razões estéticas. A substituição das próteses em casos de rompimento também vai poder ser feita pelos planos de saúde. De 2010 para cá, a Anvisa recebeu 39 reclamações de usuárias com próteses de silicone que se romperam. Mas, ao que tudo indica, segundo a Anvisa, essas próteses já foram trocadas. O problema é que os médicos não tinham avisado a Anvisa sobre a questão. Se tivessem avisado, o quadro poderia ter sido diferente. É por isso que em 60 dias vai ser criado no portal da Anvisa um banco de dados para que os médicos informem o tipo de prótese e façam o cadastro do paciente, assim que realizarem uma cirurgia de implantes e de prótese mamária. Também vai ser criado um cadastro nacional para usuários de próteses de silicone entrarem em contato diretamente com a Anvisa. A qualquer momento que se verificar um problema que justifique a troca, vai entrar no procedimento de troca que o Sistema Único de Saúde vai garantir. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Vamos lá.